Olaudeias são as Flechas, quem fala é o Vamo, seja bem vindo para mais um vídeo do canal, já peço a vocês de deixar o like nesse vídeo que é muito importante, deixar o like de vocês, comentarem bastante, comentem muito, 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 comentem também da cidade onde vocês falam, de onde até hoje o meu vídeo está chegando, eu também gosto de saber os locais que estou alcançando E a gente vai se interagindo cada vez mais Se você não é inscrito, se inscreve no canal Que é muito importante também Se inscrever, ativar as notificações E seguir a gente lá na página Também do Instagram Que é Diariamente a gente posta alguma frase lá Algum ritual, alguma magia Sempre postando alguma novidade Lá na página do Instagram Então é muito importante também, se vocês puderem ir lá Seguir a nossa página Que eu fico muito grato e feliz E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês É um vídeo simples, rápido Como que eu faço pra manter a harmonia E energizar o meu altar Lembrando que tem um vídeo anterior Aqui no canal Vou deixar no card Como que eu fiz O processo da limpeza do altar E pra chegar até nessa fase Eu sempre lavo as imagens, clavo a corrente Trovo os panos Limpo, passo a pano Se tiver alfazema, é bom também passar um pano de alfazema Na prateleira onde você coloca Eu gosto de lavar com água corrente ou com erva Mas como eu não tinha erva Eu fiz com água corrente mesmo E deixei tudo bonitinho Tudo bem organizado E depois eu fiz uma mini deformação do meu altar Passei no meu altar Mentalizando a limpeza Mantendo a harmonia A paz Sempre mentalizando coisas positivas Para que a energia fique fluindo bem No local Que a conexão fique melhor Então eu fui Passei uma deformação das imagens Fui mentalizando que as negatividades Vão pra bem longe Que fica só coisas positivas Coisa boa Mantendo a harmonia A paz A harmonia Fiquei muito em harmonia Manter a harmonia Então eu passei Todas as imagens Peguei incenso também Eu gosto também de passar incenso Porque eu amo Como colocar incenso no altar Acho que dá um chão Dá uma liga, né? Então eu passo também Incenso nas imagens E vou mostrar pra vocês Como que eu faço Como que é o passo a passo E tudo que eu utilizei Eu vou deixar na descrição do vídeo Então quantos puderem Também no final do vídeo Dê uma olhada também Na descrição do vídeo Que eu vou deixar lá Tudo que eu usei O passo a passo E deixar a dica pra vocês Para algumas dúvidas Também você pode perguntar Fiquem à vontade, tá? E sem mais enrolação Vamos lá assistir o vídeo Que eu sei que vocês vão amar Um vídeo simples, rápido Pra vocês verem Como que eu faço Pra manter a energia Manter a harmonia Saber limpar É uma liga Simples, rápida E pra poder manter Essa conexão E manter a energia Bem equilibrada Salve! Eu vi Um arco-íris de pena Tocando na tambora Um dia inteiro sem parar Era cupina Tocando na tambora Aue, aue, pai de toda a jurema Chamando os caboclos de pena Saraval, ponto de formação Salve! Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Estou incensando, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Estou incensando, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo Jesus Cristo incensou aos filhos seus Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Eu incenso, eu incenso esta casa Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá Estou incensando, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Estou incensando, estou defumando A casa do bom Jesus da Lapa Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Se quiser deixar o like de vocês É muito importante deixar o like de vocês Comentarem Pode comentar também na cidade onde estão falando Até o último vídeo está chegando até vocês Se inscrever no canal, que é muito importante Ativar as notificações Seguir lá na página no Instagram Que é Arroba Aldeia Sete Flecha Comente aqui a opinião de vocês Como vocês fazem Como que é o ritual de vocês De purificação Que isso foi praticamente O ritual de purificação Que é muito importante Falei pelo menos uma vez no mês Uma vez na semana Porque é sempre que está fazendo Sempre é bom manter essa purificação Para a energia Ficar a energia de conectar melhor Então, se vocês fazem as diferentes Como que é o ritual Comente aqui Também quero saber Lembrando que cada casa faz de uma forma Meu processo de purificação é esse Eu faço muitas outras coisas Para manter a energia do meu altar equilibrado Mas o que eu sempre faço O que eu tenho mais Estou sempre fazendo Essa purificação Com defumação Incenso E limpeza com água corrente É o que eu mais faço E dá muito certo A energia fica bem equilibrada E bem em harmonia O importante É que funcione Fique em harmonia As coisas aconteçam E a gente sempre caminhe Para a evolução E a aprendizagem Tá? E sem mais enrolações Quero agradecer a todos Cada vez mais Nosso canal está crescendo Nossa página também está crescendo Isso é muito importante Que a gente possa Sempre trocar nossos conhecimentos E um aprendermos com o outro Tá? E aqui fica o nosso vídeo Agradecer a todos de coração Da Aldeia das Festas A família é com o mundo demais E um beijo E até o próximo vídeo Gente Tan Ν A boa tarde É o próximo vídeo Como vê? Olha o vídeo creators Vem Vem Tchau, tchau.